Hora de descansar. Agora a Olivina só assiste ao pessoal carregar as mercadorias. Afinal, ela chegou muito cedo para fazer compras. Eu cheguei a uma hora da manhã. Quando eu cheguei a fila já estava lá embaixo. Valeu a pena? Valeu a pena. Olivina e tantos outros madrugaram para participar de uma mega liquidação. As portas da loja abriram às 5 horas da manhã e mais de 100 mil produtos estavam com até 70% de desconto. Ficou difícil de resistir. Estou levando um colchão por R$ 190, um guarda-roupa, um aparelho de som e foram as mil dedos que eu comprei à vista. Agora está descansando? Agora está descansando aqui que está muito bom, mas valeu a pena. O ano que vem está aqui de novo. Compras de Natal fora de época. Angelina esperou e agora leva o DVD para casa. De R$ 399, ela comprou por R$ 199. Eu vim antes do Natal, pesquisei o preço em várias lojas e achei que compensava eu esperar essa promoção que vale a pena. Então está o preço bem mais em conta. Marisa levou um DVD e uma cama. Comprando agora, ela economizou R$ 330. Eu sabia desse momento para comprar e levar mais barato, né? Vale a pena. Vale a pena esperar. Economia para os consumidores, lucro para a empresa que tem mais de 200 lojas espalhadas em todo o país. No ano passado, ela faturou R$ 24 milhões de reais. Este ano, a expectativa é que o faturamento chegue aos R$ 30 milhões. Esse é um marketing muito forte que nós temos. Nós somos pioneiros na liquidação fantástica, né? Abrindo às 5 horas da manhã. Na verdade, para estar escoando todos os produtos dos modelos já antigos para estar colocando produtos, modelos novos. Mesmo com tantos produtos, quem não se organizou acabou ficando sem opção. A mercadoria que você quer já acabou. Está tudo vendido, acabou. Inclusive essa de 14 polegadas, que eu achei que era um preço bom, mas já estava tudo vendido, não tem mais.